E no vídeo de hoje vamos falar sobre o passo a passo da cirurgia de catarata. Fala, meus queridos! Sou eu, Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu joinha e ativa o sininho para as notificações. Saiba que tudo o que eu falo aqui é baseado na minha prática clínica em artigos científicos e não dispenso uma consulta com o seu oftalmologista. Mas se você não tem um pra chamar de seu, clica no link do agendamento aqui embaixo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o passo a passo da cirurgia de catarata, desde a primeira consulta até o pós-operatório. Tudo o que o paciente precisa saber para ter uma boa recuperação, para ter uma boa escolha de lentes e principalmente acertar o diagnóstico. Isso é muito importante porque o paciente, a partir dos 50, 55 anos, já começa a ter uma opacidade do cristalino. Se você ainda não viu meu vídeo sobre opacidade do cristalino e como detectar a catarata, clica no cardizinho aqui em cima que eu falo só sobre isso. E o paciente passando pela primeira consulta vai ser detectado a catarata. A partir daí, existe um planejamento. Ou seja, o paciente vai discutir com o seu especialista qual será o melhor momento. Pois existe alguns pacientes que dizem que estão tudo bem, que a catarata ainda está muito inicial e ainda não impacta no seu dia a dia. E isso não tem problema, não existe nenhuma urgência em realizar a cirurgia. Depois de discutir com o médico, existe uma importante informação, que é o que o paciente realmente deseja. Alguns pacientes não se importam de usar óculos depois da cirurgia, pois o médico tem a opção de acertar o grau que o paciente tem, colocar uma lente dentro do olho e desaparecer com os óculos. Só que lentes hoje não existe apenas lente nacional ou importada, existem mais de 35 lentes no mercado. Só a Johnson, por exemplo, tem mais de 9 lentes. É claro, sem nenhum conflito de interesses. Mas, de qualquer forma, as lentes intraoculares, elas possuem monofocal, que pode ser para longe ou para perto, bifocal, trifocal, tórica, que corrige o astigmatismo, visão de foco estendido, que é aquela que vai estender o foco para perto, intermediário e longe também. Então, como você pode ver, existem vários tipos de lente. O paciente vai escolher qual a melhor lente para ele. Lembrando que o convênio, ele oferece uma lente que será apenas monofocal, ou seja, que vai suprir a necessidade básica do paciente. Ou seja, mais uma vez, isso é uma escolha do paciente. E, dessa forma, o paciente se prepara para a cirurgia com os exames diagnósticos, que serão para medir a microscopia especular, que é a quantidade de células endotelial, topografia para avaliar a curvatura, tomografia, que você pode, dessa forma, avaliar se o paciente tem ou não um astigmatismo e escolher uma lente tórica, caso seja necessário, e o exame biométrico, que é o mais principal. Pois esse que vai determinar qual o tamanho da lente que será implantada dentro dos olhos. Esses são os exames básicos que o paciente deve realizar como pré-operatório para uma cirurgia de catarata. A partir daí, dependendo das necessidades, alguns pacientes precisam de uma liberação do cardiologista. E, é claro, de uma avaliação do anestésio. Isso é muito importante. Depois disso, o paciente agenda a cirurgia. Ele terá um jejum de 4 a 6 horas, por ser uma cirurgia a laser e uma cirurgia que pode ser realizada de forma tópica, ou seja, com anestesia tópica, não é necessário nem mesmo uma sedação, apenas um comprimidozinho para relaxar o paciente. Então, dessa forma, o paciente pode fazer um jejum mais curto. E, depois daí, é realizada a cirurgia. O cirurgião leva em torno de 20 minutos a 30 minutos para realizar a cirurgia, dependendo da complexidade do caso. E a lente, então, é implantada dentro do olho do paciente. Só que, por ser hoje muito mais tranquila, existem seus riscos. Não só de infecção, mas do paciente tem que pingar os colírios como são prescritos. Não pode se abaixar muito o rosto. Então, o paciente, quando ele for se abaixar, ele tem que se abaixar usando os joelhos. E não pode pegar muito peso. Eu sempre falo brincando que o número mágico é 10. Não pode se pegar mais do que 10 quilos. Então, dessa forma, respeitando todas as orientações que o oftalmologista geralmente entrega em um impresso, o paciente vai ter uma boa reabilitação. Se você gostou desse vídeo, não é inscrito, se inscreve, deixa seu joinha e ativa o sininho para as notificações. E, é claro, não esquece de compartilhar, pois alguém pode estar precisando sobre este tema específico. E não se esqueça, vídeo do Dr. Jorge sobre a sua saúde ocular, todo domingo, às 20 horas.